Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora quando se perdeu E pegou meu coração de frente, nesse acidente a vítima sou eu E agora nesse sofrimento, meu ferimento não sai e não cura E o pior é que ela se invadiu e por esse Brasil, meu amor, lhe procura Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor Preocupado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está, aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo, ferido, sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda se tu toque o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda se tu toque o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Bota uma pingada aquela que a gente bebe tonteia Que arrepia o corpo inteiro e o sangue ferve na veia Pinga fraca não me cura, só aumenta a minha dor Parece até absurdo, eu já misturei de tudo Misturei pinga com flor roina Garrafa de cachaça, uma rosa em botão Receita de raizeiro, pra curador de paixão Depois que tomei a pinga misturada com botão Acho que pinga com flor é melhor que com limão Quando a gente quer limão, a gente tem que comprar Eu não quero mais limão, quando eu quero um botão Sempre tem alguém pra dar roina Garrafa de cachaça, uma rosa em botão Receita de raizeiro, pra curador de paixão A cachaça eu já tenho, quem vai me dar o botão? Quem vai me dar o botão? Quem vai me dar o botão? A cachaça eu já tenho, quem vai me dar o botão? Depois que tomei a pinga misturada com botão Acho que pinga com flor é melhor que com limão Quando a gente quer limão, a gente tem que comprar Eu não quero mais limão, quando eu quero um botão Sempre tem alguém pra dar roina Garrafa de cachaça, uma rosa em botão Receita de raizeiro, pra curador de paixão A cachaça eu já tenho, quem vai me dar o botão? Quem vai me dar o botão? A cachaça eu já tenho, quem vai me dar o botão? Vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá Tô aqui amando muito, é lá de lá, amando um pouco Tô aqui nessa peleja o coração da luz do fogo E bate igual a porteira, bate com o vento no morão É madeira com madeira e coração com coração Vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que dói daqui não é o amor que dói de lá Tô tomando uma cerveja, cerveja como é que é Vivo de copo na mão, mas tô na mão dessa mulher E ela faz o que vem e ela faz o que vem e quer Quem sou eu pode dizer não É madeira com madeira, é coração com coração Vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que dói daqui não é o amor que dói de lá Tô tomando uma cerveja, cerveja como é que é Vivo de copo na mão, mas tô na mão dessa mulher E ela faz o que vem e quer Quem sou eu pode dizer não É madeira com madeira, é coração com coração Vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que dói daqui não é o amor que dói de lá Ela pensa que vai esquecer Pensa que vai esquecer Que vai esquecer o que passou Ela pensa que não vai sofrer Pensa que não vai sofrer Vivendo longe do meu amor Deixa ela ir embora por este mundo de Deus Deixa ela quebrar a cara longe dos carinhos meus Só dá valor no que tem Quando a gente perde a distância de um amor Com a saudade se mede Quem parte e leva a saudade Deixa a saudade também A dor do arrependimento é a dor do arrependimento A dor do arrependimento é a dor mais triste que tem Ela pensa que vai esquecer Ela pensa que vai esquecer Pensa que vai esquecer Que vai esquecer o que passou Ela pensa que não vai sofrer Pensa que não vai sofrer Vivendo longe do meu amor Ela pensa que vai esquecer Pensa que vai esquecer 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 Ela pensa que não vai sofrer Pensa que não vai sofrer Pensa que não vai sofrer Vivendo longe do meu amor Deixa ela ir embora por este mundo de Deus Deixa ela quebrar a cara longe dos carinhos meus Só dá valor no que tem Quando a gente perde a distância de um amor Com a saudade se mete Quem parte e leva a saudade Deixa a saudade também A dor do arrependimento é a dor mais triste que tem Quem parte e leva a saudade Deixa a saudade também A dor do arrependimento é a dor mais triste que tem Ela pensa que vai esquecer Pensa que vai esquecer Que vai esquecer o que passou Ela pensa que não vai sofrer Vivendo longe do meu amor Ela pensa que vai esquecer Pensa que vai esquecer Que vai esquecer o que passou Ela pensa que não vai sofrer Pensa que não vai sofrer, vivendo longe do meu amor Ah, seu olhar me engoltei, o meu peito se escondei A doçura do amor Ah, quero colher esta flor, voar como um beijavô E pousar no peito seu Oh, vou respirar o mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu, no jardim do seu pomar Sou, sou um passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração Pra nunca mais poder voar Comer os frutos que você colheu Comer os frutos que você colheu